Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó, pega isso aqui pra você. Deus, através de Cristo Jesus, nos tornou mais do que vencedores. Ou seja, ele venceu uma guerra e deu a medalha pra gente. Deu o troféu pra gente usufruir. Deu o prêmio pra gente. É mais ou menos aquele lutador que ele luta, ele briga, ele vence a luta e ele chega em casa, dá o cinturão e os dólares da competição pra mulher. Ele venceu a luta, mas a mulher era mais do que vencedora porque ela vai usufruir do prêmio sem sequer ter lutado. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Quando nós cremos nele, nós tomamos posse dessa vitória. Como assim, pastor? É mais ou menos o que Davi disse. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O homem que mais guerreou, mais lutou na história da Bíblia, ele disse isso. Quem é que vai ser contra nós? Não é porque ele não enfrentava inimigo, não é porque ele não tinha problema. É porque ele entendia que ele já era vitorioso. Não adiantava alguém se levantar, ele ia prevalecer. Essa é a palavra que o Espírito Santo manda te dizer. Não importa quem se levanta, não importa o que aconteça, ninguém é contra você. Porque a vitória já é tua, pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe.